Ataca o Atlético, Calixto se apresentou na esquerda, ele pode tocar para o Marques, Calixto jogado individual, foi para o chão, falta marcada. Ele conversa com o Heber Roberto Lopes. Vai levar cartão. Com o cartão amarelo na mão, o árbitro do jogo. Patrício, número 2 da Portuguesa. Patrício, primeiro cartão amarelo da Portuguesa no jogo. Petkovic e Coelho posicionados. Coelho, partiu o levantamento para a área. Gol! Coelho! Gol do Atlético. Coelho! Vibração do torcedor nas arquibancadas, agora abraçado pelo Petkovic. Coelho! A bola quicou dentro da área e enganou o goleiro Gotardi. Aparecia no lance o Leandro Almeida. Ajudou a atrapalhar a visão do goleiro da Portuguesa. Saiu o primeiro zero do placar aqui no Mineirão. O ídolo da torcida atleticana, cruzamento para a área. É o escanteio no travessão! Gol! Do Atlético! Welton! Welton Felipe! Zagueiro! Estreante! Para a felicidade do torcedor atleticano, Welton Felipe! A gente revê o gol do Welton. A bola ainda tocou no travessão e o Marques completou para a rede. Vamos ver para quem a arbitragem vai confirmar esse gol. Do Marques, né? Ela não entrou. A jogada foi toda do Welton Felipe. Inclusou 1,94m. Ele cabeceia na trave, olha só. E ela não entra. E o Marques que chega. Por questão, o zagueiro estava pronto para tirar o gol. Foi do Marques. Foi do Marques. Foi do Marques. Obrigado.